Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Diego, Diego Métri. Você já sabe que aqui no meu canal eu sempre trago assuntos pertinentes ao nosso setor de restaurante. Hoje o tema eu vou estar falando do organograma de uma empresa, de um restaurante. Eu tenho 13 anos de restaurante, 16 de carreira, sempre trabalhei atendendo cliente. Mas nesse restaurante eu tenho 13 anos. Então eu vou passar o organograma. Minha carreira sempre foi voltada para a hotelaria, sempre trabalhei em hotel. Então eu vou fazer esse vídeo aqui, passando esse organograma de acordo com as minhas experiências que eu tive dentro de hotelaria. Sempre vai começar, vamos lá, restaurante e hotelaria, não vai mudar muita coisa, mas vamos lá. Gerente de AIB, está na cabeça, é o topo. Gerente de AIB ou gerente geral? Abaixo do gerente de AIB, Métri, puxa uma lacetinha lateral, Sommelier. Métri e Sommelier, eles têm o mesmo peso no restaurante. Abaixo do Métri, chefe de fila, barman. Chefe de fila e barman, idem. Tem o mesmo peso dentro de um restaurante. Abaixo do chefe de fila, garçom, comim. Eu vou dar uma explicação breve, o que cada um faz dentro do restaurante, qual que é a função de cada um. O gerente de AIB, o gerente geral, ele simplesmente vai coordenar, ele vai elaborar cardápio, vai cuidar da parte burocrática, a parte que envolve dinheiro, essas coisas. Esse é o papel fundamental do gerente de AIB. Abaixo do gerente de AIB, o Métri, como eu falei, Sommelier. O Métri, ele vai planejar, coordenar, ele vai organizar a equipe de salão toda, ele ajuda também na elaboração de menu, participa da seleção de pessoal, para novos garçons, comim, na hora da contratação. Essa é a função do Métri. Já o Sommelier, quando o Métri não está no restaurante, o Sommelier, ele vai e responde pelo Métri. Tanto é que em alguns hotéis, chamam-se de Métri Sommelier. O Sommelier, ele cuida tudo do que é a parte relacionada a vinho. Tudo que for relacionado a vinho, vai chegar vinho novo, ele vai experimentar. Na hora, se o garçom está com uma dificuldade de explicar um vinho, uma uva, tanino, essas coisas, quem vai explicar é o Sommelier. Então, o Sommelier fica encarregado por essa parte. Abaixo do Métri, vem o chefe de fila. O chefe de fila, ele vai ser o supervisor do salão. Ele vai ser os olhos do Métri. Porque muitas vezes o Métri tem que estar resolvendo uma parte burocrática na Métria, na sua sala, que é uma Métria. O chefe de fila fica no salão. Então, o chefe de fila, ele vai também atender cliente, porque somos atendentes, temos que atender, vamos atender. E vai também coordenar a parte de equipe, vai supervisionar a sua equipe, vai passar serviço, vai delegar a função, vai delegar a tarefa. O barman, também, que ele tem o mesmo nível hierárquico do chefe de fila, o barman, ele vai cuidar do bar, né? Ele também atende o que tiver de pessoa sentada no bar no balcão, ele vai atender, ele não pode se eximir de atender, ele vai atender o pessoal no salão, no bar, perdão. Ele vai atender o pessoal do bar e ele vai controlar, ele vai controlar todas as atividades relacionadas a bar. Todas as atividades. E depois do chefe de fila vem o garçom. O garçom, que eu gosto de chamar de consultor gastronômico, o garçom, ele vai cuidar mais da parte de atender. Ele vai se preocupar em atender cliente, servir alimentação, servir bebida. O garçom, ele é, como dizem, o cozinheiro, ele é o coração da cozinha. O garçom, o nosso consultor gastronômico, ele é a artéria. Ele, tipo, a artéria leva o sangue para o coração, né? Exato. Então, nós vamos levar os pratos, vamos levar a bebida, vamos levar a satisfação para o nosso cliente. O garçom, ele é o carro-chefe da casa. O cliente vai entrar, vai ver o garçom lá. Então, o garçom, ele representa o restaurante em si. Então, o garçom tem que ser muito bem treinado, conhecer todas as técnicas de serviço. E o garçom só vai, o garçom mesmo só vai ficar por conta de atender o cliente. Somente isso. E, por fim, o comim. O comim, ele é auxiliar do garçom. Ele tem que atender também as mesas. Não pode parar de atender, não pode deixar. Ele atende as mesas, porém, o comim faz aquela parte suja do restaurante. Ele vai e faz a limpeza das mesas. Cai um talhão, ele vai e recolhe o talhão. O garçom vai ter que ficar atendendo, o comim vai auxiliar o garçom. O comim vai ter que fazer essa parte do atendimento que é tão importante quanto atender também. Porque a mesa tem que estar sempre organizada, sempre limpa. Então, tem que estar organizado e precisa do comim. Do comim. Todas as funções do restaurante são importantes. Pra você que tá começando nessa área, vai começar como comim muitas vezes, não começa como garçom. Mas você pode olhar lá pra cima e ver. Puxa vida, eu vou focar, vou batalhar, vou estudar. Porque eu quero ir crescendo e crescendo. Porque eu quero chegar a um gerente geral, um gerente de restaurante, gerente de IB. Comecei lá embaixo. Eu comecei na copa, lavando prato. Fui comim, virei garçom, chefe de fila, métrio. Hoje eu trabalho com consultoria, mas se acaso eu volto pra uma hotelaria, eu vou querer, com certeza também. Claro que eu vou querer gerente geral. O sonho mantém a gente vivo. O sonho, a gente tem que sonhar, correr atrás, estudar, batalhar. Porque somente assim a gente consegue, né, conseguir coisas maiores. Bom pessoal, é um vídeo breve porque eu gosto de vídeos curtos. Porque se eu fizer vídeos muito longos, fica cansativo de você estar assistindo, de estar seguindo. Então, pra você que caiu aqui de paraquedas, se identificou com o conteúdo que eu passo, se identificou com alguma coisa, comenta, curte a minha página, dá um joinha, ajuda a engajar a página. Me motiva a estar fazendo mais e mais vídeos pra vocês. A intenção aqui é estar ajudando. A questão aqui é que eu quero ajudar vocês. Você que tá começando, tô aqui, é uma consultoria online, eu tô te passando coisas assim bem rápidas, nada demorado, tem que ser rápido. Eu gosto de coisa, eu gosto de tiro curto, papum, pegar e resolver logo. E fica assim pessoal, na próxima quarta ou quinta-feira, vídeo novo, tá? E conto com vocês, espero que vocês me adicionem, curtam, compartilhem nas suas redes sociais, que ajudam a motivar ainda a fazer o trabalho. E se inscreve no meu canal também, não se esqueça de se inscrever, que ajuda bastante a engajar. Pessoal, um abraço, sucesso pra todo mundo e até o próximo vídeo aqui na... O Diego Mestre, ok? Até a próxima, tchau, tchau, obrigado.